Fala rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo seguinte Como vocês estão vendo aí, a lua está cheia E a gente estava caminhando aqui nessa estrada E de repente, a gente escutou um barulho de cavalo A gente chegou até a pensar que seria algum dos fazendeiros Procurando esse tal de lobisomem que está atacando aqui os moradores na zona rural Foi aí que a gente avistou um claridão de fogo imenso Vindo em nossa direção Era como se alguém tivesse acendido uma tocha E esse claridão de fogo começou a caminhar em nossa direção A gente ficou escondido esperando esse claridão de fogo passar Foi aí que a gente avistou uma mula que em vez da cabeça, ela tinha fogo E essa mula sem cabeça ficou parada, olhando pra gente Logo em seguida, essa mula sem cabeça atravessou a estrada e seguiu nessa mata Então o objetivo da gente hoje é encontrar essa mula sem cabeça Lembrando que a gente está com estraga no canal Quem seguir a gente lá sempre será privilegiado A gente pode ir sobre vídeo, enquete, pergunta Então não deixe de seguir Então é isso, partiu, a mais um vídeo Ela pegou esse rumo aqui Ela teve sua mata aqui Dudu, ela pegou o rumo da mata Ela saiu cortando a mata Cortou a mata aqui Olindo, me diz uma coisa aí Como é que ela entrou no rumo da mata se não tem entrada aqui Foi aqui não Foi alguma entrada nesta aqui Paulinho, mas foi nessa mata Acho que não, acho que ela entrou na mata lá embaixo e saiu seguindo aqui pra essa estrada Só sei de uma coisa Foi nessa floresta aqui Agora a entrada Acho que já passou Essa floresta é grande Eu acho que, sei não, acho que ela passou seguindo aqui a estrada Calma, calma Olha aqui, uma abertura aqui Não, eu acho que ela entrou aqui Eu acho que ela entrou aqui Que a madeira está seca Dudu Olha para cima para ver se tem alguma coisa queimada aí Só a madeira que está seca Paulinho Vem cá ver Tem uma abertura aqui na mata Olha só Eu sei que vocês estão vendo Olha a lua cheia ali Feito eu falei Paulinho A gente estava caminhando aqui Somente na claridade da lua Foi aí que a gente começou a escutar Os galopes Chegou até a pensar que era algum fazendeiro Procurando esse lobisomem que está andando aqui no interior Foi aí que a gente viu um claridão de fogo imenso Como que alguém tivesse acendido na tocha A gente ficou parado Esperando essa claridão passar Foi aí que surgiu Um cavalo que em vez da cabeça Ele tinha fogo E essa era a mura-se-cabeça no caso Ficou parada olhando para a gente Logo depois ele pegou o rumo da mata Foi nessa floresta aqui Agora eu falei para você não Eu disse não Isso aí é um cavalo de alguém De um fazendeiro Porque aqui tem várias fazendas E também o claridão O claridão estava muito forte E quando está a noite de lua cheia A mura-se-cabeça com força mais forte Isso aí exatamente E tu ia falar o que? Aí eu falei assim De longe a gente não viu o garoto do relixo dela Aí eu achei que era um cavalo qualquer Mas depois que eu vi o fogo na cabeça dela Eu me assustei Todo mundo se assustou também Tu chegou a ter pensado Tu chegou a ter pensado Do que Tipo assim O fazendeiro Acendeu alguma tocha Não foi velho? Foi Em cima do cavalo Eu pensei isso né velho Porque é muito comum Os fazendeiros Como de família antiga Tem a tradição de acender Aqueles rampinhões Né Paulinho E sair durante a noite Porque a maioria dos fazendeiros Faz isso Não usa lanterna não Aí eu disse até a vocês Aquilo ali é o fazendeiro Caramba Aí não era bom a gente chegar muito perto não Porque ele podia confundir a gente Com o cara que se transforma em lobisomem E atirar na gente Aí a gente saiu observando Mas só que Saiu cortando a mata né Aquele fogo imenso Saiu cortando a mata A gente viu que não era Algo normal né Não foi Olha Isso aqui É a poeira Tá junto aqui Provavelmente ela ficou Arrastando a pata dela aqui É Ficou mais sinistra ainda Não sei se você viu também velho Quando ela se Quando ela sumiu assim Da mata E deu relincho Em forma de Voz de mulher Como fosse aquele relincho Com grito né Paulinho Com grito foi Aí eu vi O conhecedor realmente Que era Amor sem cabeça Porque vocês sabem né Amor sem cabeça É uma mulher que se relacionou Com o padre né Aí ela foi Recebeu essa Foi amaldiçoada Essa maldição aí né De se transformar em Mora sem cabeça Por favor Pode chegar na espera Calma aí Olha só Olha só Olha só Tem certeza que essa estrada aqui Agora a gente sabe A direção que ela Seguiu aqui né Vamos ver se a gente Encontra algum rastro De pegada De cavalo né Amor sem cabeça Amor sem cabeça Que é como a gente Tá hoje Até o amanhecer Da sexta-feira né Então ela tem o objetivo De correr essas sete cidades Em apenas uma noite Mas esse objetivo De bater as sete cidades Vai dar o que pra ela Ela vai sair ganhando o que Isso aí faz tipo assim Parte da maldição dela né Não vai ajudar ela De se transformar Nem nada não Não Acho que isso aí É parte da maldição dela mesmo Quando ele bate aquela O horário né Ela começa a enlouquecer Começa a sentir uma agonia E começa a se transformar Em mula né É isso mesmo É parecido com o lobisomem né O lobisomem também Bate em cima E também a parte do meu Que ela transforma em mula Ela não tá mais em cima Então ela sai correndo por aí Essa felicidade Exatamente Eu tô olhando pra ver Se tem alguma pegada dela aqui Tem um formato de Pegada de mula Não sei se Foi de hoje né Foi de semana passada Quando ela passa assim Recentemente Você sabe Isso aqui é pegada de mula né Cadê Formato aqui de uma pata É isso aí É porque Quando você Como você sabe né Que ela passa E deixa o rastro de fogo Mas quando passa Recentemente né Depois de um tempo O fogo apaga né Mas isso Isso aqui tá quebrado E aí E aí E aí e eu faço de um dia de repórter mais fácil a gente encontra pegada por aqui vem que a terra tá mais úmida E aí eu acho que a gente tem razão essa mina passa por ele que tá matamina e aí Passou para a escada, ela saiu da mata, olha o fogo aqui, não sei, mas é fogo do racho E aqui ó, pegada dela, pegada se espalha por aqui ó, olha só, a folha queimada aqui ó, veja essa direção aqui Aqui a mais pegada, ela saiu daqui, Dudu aqui, a pegada dela aqui ó, olha aqui Paulinho Então ela saiu daqui ó, aqui a folha queimada ali, olha a folha queimada aqui ó É mesmo, a folha tá queimada ali ó, ela veio daqui pô Saiu daqui da floresta, eu falei pra tu, que ela tava na floresta, ela pegou os rumo à estrada aqui ó Olha aqui a trilha dela aqui ó Ela pegou os rumo à estrada, vem Eu sabia que a gente encontrou essa mula sem cabeça logo logo, Dudu, sabia Aí tá na cola dela Bom que a noite hoje tá mais clara, Dudu Tira a lanterna, tira a lanterna aí Olha, dá pra ver, dá pra andar aqui normalmente né Dudu, sem lanterna nenhuma Fica mais fácil de observar também a mula né Olha, quando a gente avistou a mula sem cabeça, você sentiu aquele quenturão de longe A gente já sentiu esse quenturão, não foi Paulinho É, realmente Aí tem que ter cuidado, porque se ela vir descendo aqui, de ladeira abaixo, vai ser difícil a gente escapar Mas vai ter que se jogar nas canas, sinto muito Olha só, vem, acho que tem aqui embaixo E ela vir aí, descendo essa estrada aí, se prepare, viu menino Calma Dudu, não tá bem pra ela fazer medo não, velho Se prepare Ela vem desgovernada né Dudu É E aqui é uma ladeira, ela vai vir mais velocidade ainda Vocês sabem que a mula, quando vem assim nas carreiras, ela vem, vocês sabem, tendo noção, batendo em tudo Galho queimado né Paulinho Galho queimado Saco de que? Eu não sei Que mula miserável né A nuvem que brilhou a lua A lua hoje está... Influencia alguma coisa Dudu? Sim Deve influenciar né Ela fica mais forte ou alguma coisa assim né A lua cheia com certeza ela fica mais forte né Mas só quando a nuvem cobre né Mas vejo quando a lua fica cheia aí no noite de sinta-feira Ela fica mais vermelha né Dudu Será que você vai ficar contando essa lenda da mula sem cabeça? É, já vistei várias vezes né Tipo assim, a lua cheia e bem vermelha né Posso ser que seja por conta da mula sem cabeça também né O que que eu vi? Hã? Uma coisa aqui Um galope, eu vi um galope aqui pô Tu escutou? Oi? É ela Ela está por aqui Aqueles galopes dela, o parça Está andando Fica esperto que no último vídeo Do nada ela fugiu bem perto da gente Não, estou tranquilo Oi velho, escutei o espaço dela andando, está entendendo? Galope Foi por aqui né, só estou aqui sem isso Foi Faltou é aí, foi Não, acho que não Não sei, não sei, não sei Vou botar aqui embaixo e pô Eu estou ansioso Delina, que eu ponho a gente aí, velho? Tem que ter uma fome aqui Olha, vai, 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 vai Calma, calma É ela É ela 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 É ela Ela Está vendo? A iluminação É essa? Foi o meu aqui olha o rastro que vem com a nova vela sangue vem detrás da gente eu sei palavras eu assumiu do do rio do meu quadro quando a mata eu tô com o mágico né né eu acho que ficou eu é só essa moça de cabeça parece nada Ela passou por outro lado da estrada. Não falei pra tu. Acho que ela foi por outro lado da estrada. Não faz de novo. Não faz de novo. Ela desapareceu, Dudu. Ela sempre desaparece. Está querendo chover agora. Começou a mudar o tempo. Ficou tudo nublado o tempo. Depois foi por causa da presença dessa mão na sua cabeça. Eu acho que ela passou por outro lado da mata. Ela ia passar, não, Dudu? Ela passou, não. Sumiu pra lá. Ele ia passar, tu atirou, caramba. Sumiu. Eita, meu irmão. Olha o tempo como está. Ela se escureceu, escureceu tudo. Estava até claro aqui, por conta da presença da lua. Mas nem a lua estava aparecendo baia. Meu cobalho, meu irmão. A lua apareceu aqui mesmo. Caramba, o que que a gente faz, velho? Meu Deus, velho. Mais uma vez que a gente vem, ela some. Deu pra... Vocês deu pra ver ela, né? A lenda é real, né? Deu pra ter tirado de novo. Então aqui dessa vez, ela passou... Deu pra ter passando calma, né? Tranquila, né? Queria poder deixar dela passar. Mas quem vai confiar na mula sem cabeça? Verdade. É a bicha traiçoeira, né? Horrível essa aparência, velho. É bom que os pessoal agora conseguem ver ela. Feito o conteúdo no início do vídeo. Ao invés da cabeça, o quê? Tem fogo, né? É. Tem mula. Tudo certo, é isso. Bora se receber por aqui. O que que vocês acham? É. Boa ideia. Muito obrigado a todos vocês que ficou até o final, que assistiram o vídeo da Mula Sem Cabeça, né? E a todos vocês que pediram tanto esse vídeo no Instagram, né, pessoal? Então, é isso. Valeu, falou, fui.